Omar Aziz, muito obrigado pela deferência. Eu gostaria de colocar que ontem o presidente da República fez umas declarações mais graves e sérias que eu já vi um presidente da República no Brasil fazer, de que haveria que a pandemia, a coronavírus, poderia fazer parte de uma guerra química provinda da sua origem, evidentemente ele não fala o nome, mas da China. Isso é muito grave. Ou se nós estamos vivendo uma guerra química, é uma das piores situações mundiais desde a Segunda Guerra Mundial. Se não, nós estamos fazendo uma injúria e uma calúnia contra o nosso maior fornecedor de vacinas nesse momento. Eu gostaria de fazer o requerimento verbal agora, mas estou enviando por escrito, para convidássemos a ABIN, o responsável pela ABIN, para vir a essa comissão e explicar essa questão de guerra química, se existe isso, se não existe. Porque se não existe, é um verdadeiro boicote intencional à compra de vacinas ou envio de vacinas para a China. Esse é o requerimento que eu vou apresentar e queria apresentar já verbalmente, presidente.